foi no portão da saída olhou foi voltou e ela tem qual portão gente? ela tá no salão principal nossa ela quase me viu tinha a impressão de que viu alguém me chamando olha aqui olha aqui ela tá por aqui noed noed no portão Tadinha estão nesse portão aí principal